Olá pessoal, o que vocês estão vendo aqui foi da minha autoria mesmo, eu convidei uma menina para ela vir passar um fim de semana comigo, aí eu tirei a brusa dela, quando acabar fui tirar o short, quando eu tirei o short a calcinha era tão bonita que eu pedi a ela para mim, aí ela disse que me dava, aí eu fui, coloquei essa daqui, está com 26 anos que ela está aqui, nesse cantinho aí, aí o pessoal vem, tira retrato, filma, aí o pessoal diz, ei Ruinas, para que é? Eu disse, não, aqui é só para a fofoca mesmo, porque não serve para nada, só para quando eu estiver dormindo, que eu me acordar, eu ver as calcinhas e me lembrar do tempo que eu era vivo E aí, como se diz, tem calcinha, tem short, tem brusa, tem calçado, olha aqui, agora a calcinha mais cara que tem aqui, é essa daqui, ela foi 4 mil e 800, eu me apaconei pela dona, aí ela disse que só saia comigo se eu desse uma moto a ela, aí eu fui no salgueiro, na loja, mandei ela escolher, na época foi 4 mil e 800 reais, eu paguei na Roma, aí ela veio aqui 4 vezes, ó, essa calcinha aqui, essa daqui, está por 4 mil e 800 reais E aqui quem fala? João Inácio, da Missa do Raqueiro, Serrita, Pernambuco, a capital do raqueiro, conhecido por João das Calcinhas